Salve rapaziada, Restel mais uma vez no canal, dessa vez com o Razer Viper Mini Esse que é o mouse de entrada aí tá galera, da Razer E antes de mais nada cara, se inscreve aí no canal Falta muito pouco pra eu conseguir parceria, eu só preciso que vocês me deem 500 inscritos A parceria começa com 1000 inscritos Então falta pouquinho pra mim, deixa o like, se inscreve por favor aí pra ajudar o canal Assim eu consigo trazer muitos mais reviews pra você E também consigo fazer parceria com o Youtube, beleza? Então bora lá Primeiramente, eu vou começar falando um ponto bom, um ponto ruim E se vale a pena ou não no final, tá? Bom, vou passar minha experiência como usuário do mouse Faz 3, 4 meses que eu tô com ele E é isso Bom, vamos lá, começando aqui, as especificações vai tá na descrição, tá galera? Eu vou falar só as especificações bem básicas que a galera geralmente pergunta bastante Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu falo pra vocês O modelo de sensor dele é um PixiArt PMW3359 A taxa de atualização dele é 1000 Hz Ele pesa 61 gramas A pegada dele é Cloudfinger E ele é RGB, beleza? A Cloudfinger são pegadas um pouquinho mais, assim, igual a minha, assim, sabe? E uma coisa galera Ele é um mouse bem pequeno, cara Ó, como vocês podem observar Ele é um mouse bem pequenininho Eu não limpei ele, tá? Então ele tá meio sujinho porque eu tava usando Mas ele é um mouse bem pequeno Então ele é recomendado pra galera que tem mão média e pequena Pra quem tem mão grande ele não é tão recomendável Só que vai de você Você pode pegar um CT, pode ter mão grande e gostar do mouse, saca? E, bom, vamos lá Ele vem com essa caixinha aqui Que é uma caixinha bem básica da Razer Geralmente a Razer capricha no designer, né? De todos os produtos dele Ele vem com esse tutorialzinho manual, né? Que ninguém lê, mas é bom sempre ter E ele vem com adesivo também, galera Olha que legal, ó Isso é uma coisa que eu gosto na Razer Eles sempre dão uns mimos assim Que eu acho legal pra quem gosta, né? É, bom, vamos lá Começando aqui Parte boa do mouse É um mouse bem leve Eu gosto disso De mouse mais compacto Sei lá É uma mania que eu tenho desde De mais novo, né? De ter mouse mais Um pouquinho menor, assim E bem prático Que não tenha muito botão Também Ele tá custando aí em volta Antes que eu esqueça De R$185 a R$200 Então é um mouse bem custo-benefício É um mouse de entrada Pra vocês terem ideia E o sensor dele É um sensor bom Comparado, tipo, a taxa de preço Que ele tá atualmente Que é em 2021 Que é R$185, galera Então Você não vai conseguir Muita coisa melhor, assim Pra ser sincero É... Em mouses Nesse valor, entendeu? Então Querendo ou não Ele é um Razer, cara Então É... Pra mim A Razer foi muito defasada Assim no meio da comunidade Como algo caro e ruim Só que na minha opinião Ele é um mouse que vale a pena Saca? Claro que tem mouses Que estão na mesma faixa de preço E também valem a pena Mas pra mim Ele tá valendo a pena também Por enquanto Tá? Depende de quanto você vai pagar nele Vamos lá Pontos bons dele É o RGB Que você pode... É... Você pode mudar Inclusive Eu abri aqui pra vocês Ó Vou mostrar Ó Aqui você consegue mexer No desempenho dele Que seria a sensibilidade dele Aqui você consegue mexer Na personalização dele Você consegue configurar os botões A iluminação Você pode ligar e desligar É... A iluminação Você consegue manter a frequência Baixar a frequência E consegue toda aquela... Aquela coisa de RGB Que você já conhece E a calibragem do mousepad também Que dependendo do mousepad que você tiver Ele ajusta pro melhor desempenho Tá? E basicamente é isso Vamos lá Então os pontos positivos deles É... Basicamente Que eu vi Nesses três meses que eu tô com ele É... O RGB A questão da... Da pegada dele Que eu curti bastante É um mouse bem levinho Bem fácil Tá ligado? De você... É... Sei lá Movimentar Não tem muito botão Isso é uma coisa que eu gosto Em um mouse Ele tem esses dois botões laterais Aqui Tá? Que você pode configurar Conforme eu falei Ele tem esse botãozinho Aqui no meio Aqui no meio Como vocês podem ver Esse botãozinho Galera Você muda a sensibilidade dele Só que eu não acho Que seja uma boa opção Você ficar mudando por aqui Mano Pra ser sincero Eu recomendo você mudar no aplicativo Tá? Porque no aplicativo Ele vai conseguir colocar A quantidade certa De que você quer Pra movimentar E aqui ele Ou deixa muito lento Ou deixa muito rápido Eu não recomendo muito Isso aqui é pra poucas pessoas usarem Tá? Aqui do lado dele Ele tem uma... Ele não é aquela borracha Ele é bem... É plástico mesmo Embaixo ele tem aqui Essa luzinha Que é o RGB Que você pode mudar Né? O sensor dele também Ponto positivo Eu gosto desse sensor Tá? Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Isso vai muito da pessoa Tá galera? E do uso dela também Então Eu recomendo sim Esse sensor aí Só que Vale o adeido É... Cuidado com o preço Que você vai pagar Nesse mouse Porque Dependendo do preço Que você pagar Se você for pagar 250 230 Tem mouses melhores Eu vou recomender... Tô recomendando ele Porque é um mouse Muito custo-benefício E de uma marca boa De confiança Certo? É... Desculpa que eu tô... Eu tô meio resfriado Rapaziada Vamos lá É... A parte aqui De dar frente dele Você consegue ver Que é um nylon Né? Aquele fio de nylon Deixa eu ver se foca pra vocês Ó... É um fio de nylon Não é o fio padrão De borracha Isso é bom Porque Tem muito mouse Nessa faixa de preço Que não vem com esse... Com esse tecido, né? Que é recomendável Pra mouse gamer E qualquer coisa gamer Porque Como mexe bastante Mexe muito rápido Pode ser que Com o tempo Ele desgaste E acabe quebrando Já com... Já com... Esse mouse Você não vai ter esse problema Já vai ter esse problema Resolvido aqui Beleza? É... Pontos negativos Desse mouse Como eu falei Você não pode pagar muito É... Sair muito desse preço De 180, 200 reais É... Ele é um mouse Bem pequeno Então pra quem tem mão grande Como eu já tinha falado Eu não sei se vale a pena Vai muito de você Tá? Ele é um mouse Bem leve também E não tem Aquela opção Igual O do OG É 403 Que é essa aqui Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou pegar ele aqui rapidinho Só pra vocês... Só pra comparar Tá, galera? Ele tava parado Esse mouse tá aqui Tá parado aqui em casa Porque tá ruim É... Aqui embaixo Ele tem um pezinho Ele tem um imã Então você consegue Deixar ele mais pesado Ou mais leve Ó, só pra vocês comparar O tamanho Ó, ele tá bem sujo Mas tudo bem Tá, ó Deixa eu ver se a iluminação Ajuda Ó, pra vocês terem ideia Do G403 pra ele Tá guardado Esse mouse aqui Eu só peguei Pra mostrar pra vocês Então ele não tem Esse pezinho Galera Tá, então Isso é uma coisa Que eu acho Que falta nele Porque ele é um mouse Muito leve Então pra quem não gostar De mouse leve Você não vai curtir ele Não tem opção De peso nele Tá E tirando isso, cara Eu não tenho do que Reclamar do mouse Por enquanto Nesses meses que eu usei Tá O scroll dele É um scroll Bem suave Bem de boa Tá Até agora Não deu problema nenhum É um scroll Bem levinho Não é aquele scroll Que Como posso dizer Que trava Igual os Da Logitech Tem muitos scroll Da Logitech Que começa a travar Com o tempo Esse aqui Por enquanto Não deu nada ainda Tá E bom Na minha opinião Vale a pena ou não vale Galera Vale a pena Se você pagar Um preço justo nele Que é de 180 a 200 reais No momento Tá Pela taxa de preço Pela marca Pela qualidade Pelo RGB Pra quem gosta Pela configuração Que você tem Um sistema de configuração Aqui muito bom Que você pode personalizar Nem todo mouse Vai ter isso Tá É E é basicamente isso Também galera A garantia dele Eu não sei Dependendo de onde você Comprar aí Vai ser de um ano Dois anos Depende da Da sua garantia Então Querendo ou não Você vai ter uma garantia Boa também A da Logitech É melhor Só que da Razer Também não fica muito Pra trás Eu gosto Eu já pedi o mouse Uma outra vez Que deu problema Faz um tempinho já E eles me mandaram Outro Tá Então é basicamente Isso galera Vale a pena ou não vale Vale a pena Só que cuidado Com o preço Se alguém tiver Alguma dúvida Mano Pode perguntar Sem medo Nos comentários Que eu vou responder Geralmente eu respondo rápido Então Dá tempo de você Perguntar Antes de comprar Eu responder Então é basicamente Isso O plástico dele Uma coisa que eu ia falar O plástico dele É um plástico bom Também Ele suja um pouquinho Porque conforme você vai jogando Vai passando tempo No computador Ele acumula um pouquinho De sujeira Mas nada que você Limpar uma vez na semana Não resolva Saca Aqui no meio Pra quem Pra quem quer ver Tem um plástico Um pouquinho mais brilhante Mas não é nada demais É só por design mesmo Eu acho que é isso galera Qualquer dúvida Pode me chamar aí Nos comentários Que eu vou estar tirando Qualquer dúvida Valeu Obrigado Por quem assistiu o vídeo Cara Se inscreve no canal Deixa o gostei aí Porque vai me ajudar Pra caralho Porque Eu tenho que pegar Meus inscritos Pra fazer Parceria de novo Com o YouTube E falta muito pouco Então vamos nessa Valeu Até a próxima